Após caminhar por quase uma hora e meia, finalmente estou chegando aqui na Nihon Karate Kyokai. Confundi a estação de Idabashi com Suidobashi, mas agora me localizei e estou chegando aqui. Passei pelo Tokyo Domo, dei uma volta muito grande para chegar até aqui. Mas finalmente cheguei aqui na Nihon Karate Kyokai. Estou agora entrando aqui, vou tentar fazer a aula das oito horas e me apresentar aqui. Então, chegando para a aula de hoje, dia 21 de agosto de 2018. Já podemos escutar o Kiai e lá está, Nihon Karate Kyokai. Oi! Oi! Ai! Ai! Ei! Ai! Aaaaaah! Aaaaaah! E aí! Aaaaaah! E aí! Aaaaaah! E aí! Aaaaaah! Aaaaaah! E aí! E aí! E aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.